Oi, gato. Tudo bem? Olha lá. Agora, olha agora, olha agora. Ah, é você aí. Eu gostei. Você é muito educado. Prazer. Sou a Priscila. Prazer. Tudo bom, Priscila? Tudo bem? Vocês são casados? Você quer ter filho? Eu quero. Desculpa. Você tem dor da criança? Dor dela? Da criança, da criança. Ah, entendi. Gente, vai nascer com cara de traquinas. Olha a cara dela. Posso te fazer uma proposta? Você teria um filho comigo? Pensa numa criança que ia nascer bonita, moço. Sensacional. Ela é o quê? Ela é o quê? Ai, tá vendo? Meu contatinho. Tem uma caneta aí? Marca meu telefone. Marca meu telefone. E aí, casal? Vocês vão ver o que vai acontecer, ó. Vocês são casados? Namorados? É? Pensando em ter filhos, assim, um dia? Quem sabe? É? Sério? Acho que não ia rolar, não. Vocês não iam ter dor da criança, não? Não, eu tenho dor de você, né? Não, não. Deixa eu te perguntar. Ninguém perguntou. Você não iam ter dor da criança? Minha nossa, eu quero te passar mal, né? Fora que a dependência é acne, ó. Não sei, não sei, não sei. Dá licença, vai. Ai, credo. Ó, tô pronta pra negócio, tá? Se quiser um filho bonito... Se quiser um filho bonito, tô pronta pra negócio, viu, gato? Viu? Vai, vai, sai daqui, vai, vai. Calma, calma. Ó, depois você me liga, ó. Depois eu te deixo meu telefone. Tchau, tchau.